E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tinha Marceline mais uma vez aqui para a gente dar continuidade às nossas atividades, tá certo? Vamos começar como sempre com a nossa oração, ok? Então vamos lá! Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha família, pelo meu alimento, pela minha escola, pelos meus coleguinhas, pela minha professora e por tudo que temos concedido. Dá-nos uma boa aula, amém! Agora que já fizemos a nossa oração, vamos para uma musiquinha, tá certo? Cantar uma musiquinha para vocês e a gente começa nossas atividades. Então vamos lá! O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Pronto, gente, agora depois da musiquinha, né? Vamos à nossa atividade. Nossa atividade de matemática, nós temos uma correção para fazer, tá certo? Vamos fazer a correção da página 119 até a 123, tá certo? Então vamos lá! Na 118, me deixou um probleminha, que se dizia assim, que no primeiro dia de ação do combate à dengue, um grupo de 48 funcionários se dividiram em grupos, tá certo? E ele perguntou, quantas vezes o número 6 cabe em 48? Então, 48 dividido para 6. Perguntou quantas vezes o número 6 caberia em 48? Aqui nós temos o dividendo, né? Aqui nós temos o divisor. O quociente será o número que nós vamos obter aqui, e o resto, o que sobrou, tá certo? Só que tem um segundo. Esse foi no primeiro dia, ok? No primeiro dia, quantas vezes o 6 cabe em 48? Já no segundo dia de ação, perguntou, quantas vezes o número 6 caberia em 59? Quantas vezes o número 6 caberá em 59? Então, vamos fazer essas duas divisões para que a gente possa responder as atividades que foi pedida no livro, tá certo? Então, 48 dividido para 6. Qual é o número que vezes 6 vai ser igual a 48? Então, para isso, a gente tem que ter a tabelinha vice-feira na mente, né? Então, será 6 vezes 8, que dará 48, tá certo? 48 menos 48, zero. Então, aqui é desse que nós tínhamos o dividendo, o divisor. O quociente será o número 8, e o zero será o resto. Agora, vamos para o segundo. Quantas vezes o número 6 cabe em 59? Também nós temos a pontinha de 6. Se 6 vezes 8 foi 48, 6 vezes 9 vai ser 54, é menor. E 6 vezes 10, 60, é maior, passou. Então, será por 9. 9 vezes 6, 54. 59 menos 54, restou 5. Tem mais algum número para baixar? Não. Então, ficou aqui. Um teve quociente 8, o outro teve quociente 9. Um teve zero como resto, conta é exata. O outro teve 5 como resto, a conta é inexata. Agora, nós vamos responder o que ele pediu. Número 1, na página 119, ele diz. Em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia, foi maior, menor ou foi igual? Então, acertou quem colocou maior. Olha aqui. No primeiro dia foi 8 e no segundo dia foi 9. Então, quem marcou maior, acertou. Aí ele disse, justifique sua resposta. Então, vamos lá. A quantidade de funcionários era maior no segundo dia, mas a quantidade de pessoas era a mesma. Ele não perguntou quantas pessoas cabem, quantos de 6 cabem em 48 e quantos de 6 cabem em 59. Então, a quantidade de funcionários foi maior, olha aqui, no segundo dia foram 59 funcionários e no primeiro dia foram 48, né? Mas a quantidade de pessoas por grupo foi a mesma. Olha aqui, 6 pessoas por grupo, né? 6 pessoas por grupo. Então, essa é a resposta. A quantidade de funcionários foi maior e a quantidade de pessoas foi a mesma. Essa é a resposta, tá certo? Número 2. Com os funcionários que sobraram, formou-se outro grupo. Quantos funcionários tinha nesse grupo? A única continha que sobrou o resto foi a do segundo dia. Aí ele disse, um grupo de quantas pessoas? 5 pessoas que foi o que sobrou, tá certo? Então, formou um grupo de 5 pessoas. É a resposta do número 2. Na página 120, ele disse, efetue as divisões e complete o que falta. Nós tivemos aí 3 divisões. Vou colocar aqui pra vocês. Foi 17 dividido para 4. Coloquei 14. Só um instante. 17 dividido para 4. 30 dividido para 5. E 53 dividido para 8. Então, vamos responder. Embaixo ele botou quociente. E ele colocou o resto. Pra gente depois tirar da conta quem é o quociente e qual é o resto. Nesse aqui eu vou deixar só o espaço. Não vou escrever, porque não vai dar. E a gente completa aí. Então, vamos lá. 17 dividido para 4. 4 vezes quem dá 17? Vezes nenhum. Agora, 4 vezes 4 dará 16. E sobrará 1. 17 menos 16, 1. Acabou a conta, porque não tem nenhum número mais pra ajudar. 30 dividido para 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Né? Quem já sabe a tabuadinha, já faz a conta direto. 53 dividido para 8. 8 vezes quem dá 53? Vezes ninguém, né? Mas a gente tem que chegar próximo a 53. Não pode passar. Então, 6 vezes 8, 48. Porque 7 vezes 8 vai dar 56. Vai passar. Então, nós pegamos um número menor que 7. Peço emprestado ao 5. Fica 13. E aqui 4. 13 menos 8, 5. 4 menos 4, 0. Aqui também sobrou o resto. Então, vamos lá. Quem é o quociente? O quociente é sempre quem está aqui, olha. Certo? Então, o quociente daqui é 4 e o resto 1, que foi o que sobrou. O quociente daqui é 6 e o resto foi 0, porque a conta deu exata. O quociente daqui também foi 6 e o resto foi 5 e a conta foi inexata. Ok? Agora nós vamos para o número 2. Em um campeonato de futebol, foram formados grupos com 4 times cada. Grupos com 4 times. Sabendo que 32 times participaram desse campeonato, quantos grupos foram formados? Bom, a gente sabe que foram formados grupos com 4. Foi o que ele disse primeiro. Foram formados grupos com 4 times. Mas nós sabemos que tiveram 32 times. 32 times. Aí ele disse, quantos grupos foram formados? A tia colocou dois pontinhos, mas você já sabe que esses dois pontinhos se referem à divisão. Certo, gente? Então, 32 que divide para 4. Quem é o número que se a gente multiplicar por 4 vai dar 32? Então, 4 vezes 8 é igual a 32. Então, ele disse, quantos grupos foram formados? Foram formados 8 grupos. Tá certo? Parabéns para quem acertou. Vamos ver agora aí. Tem uma filha de livros aí, né? Na questão 3. Observe os livros. Quantos livros Fabiana possui? Então, vocês contaram, né? Quem contou 35 acertou. B. Sabendo que ela vai guardar os em caixa com 7 livros cada, determine quantas caixas serão utilizadas. Há 35 livros. Há 35 livros e ela vai guardar esses livrinhos em 7 caixas. Vai distribuí-los em 7 caixas. Vamos ver quantos livros caberão em cada caixa. Tá certo? Qual é o numeral que vezes o 7, que é o divisor, vai dar 35? Acertou quem colocou o número 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. Então, ele disse, quantas caixas serão utilizadas? Serão utilizadas 5 caixas. Fez a continha, mas coloca a resposta, viu, gente? Serão utilizadas 5 caixas. Não deixem os probleminhas sem colocar a resposta só com a conta. Tá certo? Teve a continha? Coloca aí embaixo a resposta, ok? Estrela. Vamos agora para o número 4. Cinco amigos pretendem dividir igualmente 89 bolinhas. Cinco amigos. Aí ele disse, entre eles, e doar o restante, caso sobre alguma. Então, eles vão dividir as 89 bolinhas entre cinco amigos. Se sobrar, eles irão doar essas bolinhas. Então, vamos ver primeiro quem vai ficar com quantas bolinhas. E se vai sobrar alguma. Tá certo? Então, vamos lá. Não podemos juntar 89 dividido para 5. Porque o 8 é maior do que 5. Então, ele pode dividir isoladamente. Então, 8 que divide 5. 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 fica 3. O 3 não divide 5 porque é menor. Eu vou baixar o número 9 para ajudar. 39 dividido para 5. Quem é que vezes o número 5 vai chegar perto de 39? Então, vai ser o 7. Que o 7 vezes 5 vai dar 35. 9 menos 5, 4. Aqui ficou 0. Tem mais algum número aqui? Não. Então, a continha acabou aqui. Então, isso quer dizer que cada amigo vai ganhar 17 bolinhas, que foi o que a gente encontrou. E vão doar as bolinhas que sobrarem. Sobraram apenas 4 bolinhas, que é o restante. Certo, gente? Então, ele disse. Quantas bolinhas de gude cada um recebeu? Cada um recebeu 17. Cada um recebeu 17 bolinhas. Letra B. A divisão efetuada no item A é exata ou não? Teve resto? Teve. 4. Então, ela não é exata. Ela é inexata. Aí, ele disse. Justifique sua resposta. Então, a gente vai votar. Na letra B. A divisão não é exata porque restou. Sobrou 4 bolinhas. Se não tivesse restado nenhuma bolinha, seria exata. Como sobrou, ficou resto. Então, a conta é inexata. Agora, vamos para 122. Está certo? Na página 122, nós temos lá em cima. Maria dividiu igualmente a quantia de 27 reais. 27 reais. Reais sempre tem R.S. Cifra. Entre os sobrinhos, Cláudia, Marcos e Fabiana. Então, foram quantos sobrinhos? Três. Cláudia, Marcos e Fabiana. A quantidade de cédulas e de moedas que eles receberam está indicada a seguir. Então, vamos ver. Primeiro, Cláudia recebeu quatro cédulas e uma moeda. Marcos recebeu três cédulas. Fabiana recebeu três cédulas e três moedas. Destaque as cédulas e as moedas da página 15 do material de apoio de vocês. Página 15. É essa página aqui. E ele disse, depois cole-as em cada quadro de acordo com a quantia que os sobrinhos receberam e as informações acima. Gente, antes disso, a gente tem que saber quanto vai receber cada sobrinho para que a gente possa distribuir o dinheiro igualmente. Numa divisão, tem que ser distribuído igualmente. Então, quantos sobrinhos ela tinha? Três. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, 27 dividido para três sobrinhos. Cláudia, Marcos e Fabiana. 27 dividido para três dá nove. Nove vezes três, 27. Então, nós temos que dar nove reais para cada sobrinho, seguindo essa regra. Para Cláudia, quatro cédulas e uma moeda. Para Marcos, três cédulas apenas ele recebeu. Então, vamos ver como a gente vai destrinchar esse dinheirinho e deixar aí no livrinho de vocês. Está certo? E Fabiana recebeu três cédulas e três moedas. Então, Fabiana. Não, vamos para Cláudia mesmo. Então, para Cláudia, que vai ser quatro cédulas para nove reais. Cada cédula vale dois reais aqui. Dois, quatro, seis, oito. Aqui já tem oito e tem quatro cédulas, viu gente? E uma moeda, oito. Para nove, só falta uma moedinha de um real. Destaca a moedinha de um real. Quem fez assim, está de parabéns. Dois, quatro, seis, oito. E a moedinha de um real, nove reais. Então, isso aqui vai deixar coladinho no quadrinho de Cláudia, que foi o dinheiro que ela recebeu daqui. Vamos para Marcos. Marcos, ele recebeu três cédulas. Quais seriam essas cédulas? Se eu pegar três de dois reais, não vai dar nove. Se eu pegar três de um real, também não vai dar nove. Então, eu vou precisar da ajuda de cinco reais, que já está aqui. Cinco reais, que já é uma cédula. Para completar nove, eu preciso de mais duas de dois reais. Cinco, sete, nove. Então, esse foi como Marcos recebeu. Três cédulas, nove reais. Vai colar no espaço de Marcos, que vocês já devem ter colado, tá certo? E já Fabiana recebeu três cédulas e três moedas, que foi a que sobrou aqui. Fabiana vai receber três cédulas de dois reais. Três vezes duas, seis, né? Para nove, faltam três. Então, três cédulas de dois reais, seis. E três moedas, sete, oito, nove. Então, todos eles receberam igualmente nove reais, só que com cédulas diferentes. Cédula e moedas, né? Diferentes. Mas receberam a mesma quantidade, né? E vocês vão deixar coladinho no livro de vocês, tá certo? O meu não está colado, mas o de vocês é para ficar colado, ok? E na letra B, logo abaixo do quadro, ele perguntou. Quanto recebeu cada sobrinho? Nove reais que nós fizemos a continha, tá certo? Parabéns para quem acertou e já deixou no lugarzinho. Vamos para a cento e vinte e três. Na cento e vinte e três, observe como efetuar oitocentos dividido por quatro. Foi o que ele colocou. Então, ele colocou aí uma nuvenzinha. Oitocentos dividido por quatro é o mesmo que dividir oitocentenas por quatro. Portanto, oitocentos dividido por quatro é duzentos. Gente, olha, a Tia também explicou na multiplicação por dez por cem por mil. A divisão também é a mesma coisa. Nós podemos fazer assim, olha. Elimina esses dois zeros e divido oito por quatro. Oito dividido para quatro, dois para cada. Esse zero que eu cortei, que foram dois, eu coloco aqui. Pronto, então, oitocentos dividido por quatro quer dizer duzentos para cada, tá certo? Agora, vamos ver como ficou essa parte daqui, olha. Que vocês ficaram de dividir em casa. A Tia vai colocar aqui rapidinho e vocês vão acompanhar para a gente ver como ficou o de vocês. Vou colocar aqui embaixo, o outro. Vinte e um mil dividido para sete. Quarenta mil dividido para oito. E dezoito mil dividido para nove. Dois pontinhos, gente, quer dizer divisão, viu? Então, vamos lá. A gente pode fazer no mesmo sistema que a Tia mostrou logo acima, olha. Posso eliminar esses dois zeros. Dois dividido para dois, um. E esses dois zeros que eu cortei, eu coloco no final. Então, duzentos dividido para dois, cem. A mesma coisa, seiscentos por três. Os dois zeros eu coloco no final. Seis que eu divido para três, dois. Dois mil, coloco os... Aqui eu já não posso tirar os três. Porque um não divide cinco. Aqui eu só tiro dois, tá? Só tiro esses dois, olha. Dois, coloco no final. E faço dez dividido para cinco. Que vai dar dois para cada, ok? Aqui, olha. Vinte e um mil. Não tem problema. Os três zeros eu boto aqui no final. E vinte e um, que divido por sete, três. Ok? A mesma coisa, coloco os três zeros. Quarenta dividido para oito, cinco. Dezoito dividido para nove. Coloco os três zeros. Dezoito dividido para nove, dois. Gente, nesse caso aqui, eu ia estar fazendo direto porque todas essas contas são exatas, viu? Os números é exato, não é a conta inexata. Se ela fosse inexata, eu não poderia eliminar os zeros porque eu ia precisar deles, tá certo? Mas como todas essas aqui são exatas, a gente faz assim que fica mais rápido, ok? Número sete. Descubra a regra da sequência aí completa. Aí tem uma regrinha que a gente tem que ver quantos números estão sendo adiantados. Então, oito para treze, treze para dezoito. De oito para treze, quantos números eu acrescentei? E de treze para dezoito? Então, nessa sequência, se a gente prestar atenção, a gente está acrescentando cinco números a mais. Olha, oito, treze, dezoito, mais cinco, vinte e três, mais cinco, vinte e oito, mais cinco, vinte e oito. A nossa sequência termina aqui, tá certo? Aí ele disse logo abaixo, ao dividir os dois primeiros números dessa sequência por cinco, José observou, José obteve resto igual a três, né? Oito, ele colocou oito, dividido para cinco, dá um. Uma vez de cinco, cinco, restou três. Então, foi o que ele falou. Ao fazer a divisão, o resto, ele obteve três, tá aqui. Aí também ele fez o seguinte, se pegar o treze, colocou treze do lado e diminuiu por dez, ele teve três. Porque ele dividiu por cinco, treze dividido cinco dá dois, duas vezes cinco dá dez. O resto também é três. Excetue divisões e verifique se o mesmo acontece com os outros números. Ou seja, nós vamos pegar o dezoito, o vinte e três, e nós vamos fazer a divisão para ver se o resto obtido será três. Então, eu vou apagar esses dois, tá bom? E como ele já fez de oito e do treze no livro, a gente vai fazer do dezoito dividido por cinco, a gente vai fazer de vinte e três dividido por cinco, temos que fazer de todos. Do vinte e oito dividido por cinco, do trinta e três dividido por cinco, e do trinta e oito dividido por cinco, tá certo? Então, vamos fazer o restante que é o que estava aí. Dezoito por cinco dá três. Três vezes cinco, quinze. Oito menos cinco, três. Um menos um, zero. Nessa já obtivemos três, né? Agora, vamos vinte e três, dá quatro. Quatro vezes cinco, dá vinte. Três menos zero, três. Dois menos dois, zero. Também obtivemos o três. Vinte e oito por cinco, dá cinco. Cinco vezes cinco, dá vinte e cinco. Oito menos cinco, três. Também obtivemos a diferença de três. Trinta e três, dá seis. Trinta e três, seis vezes cinco, dá trinta. Também obtivemos três. Trinta e oito por cinco, vai dar por sete. Sete vezes cinco, vai dar trinta e cinco. Oito menos cinco, três. Três menos três, zero. Então, ele disse, verifique com os outros números essa sequência. Então, gente, nós obtivemos a mesma sequência. Todos tiveram como resto o número três. Essas pontinhas é para deixar no espaço aí da página 123, tá certo? Acabamos, então, a nossa correção da nossa atividade até a página 123, tá certo? Na próxima aula, vamos dar continuidade às nossas correções, ok? Então, faça uma boa correção. Quem não acompanhou a nossa correção, não se preocupe. Abra o vídeo na plataforma e pode fazer novamente a sua correção. E quem não conseguir responder, pode responder também, tá certo? Então, até a próxima aula e um bom final de semana.